Música 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 Salve, São Verde, Adriano Fregues na área Acabamos de ver esse jogo Contra o Nacional de Holândia, que puta Que pariu, sério, quando você pensa Que o fim do posto é perder pro Paraná O coxa vem e faz isso com você Palco Nacional Ah, empatamos no final? Ah, foda-se, empatar, sério Como é que você não ganha num time ridículo? O coxa hoje jogou tão mal, mas tão mal, mas tão mal Tão mal, tão mal Que acho que se pega o time dos podos Arrisca de empatar também um jogo desses Puta que pariu, que vergonha Olha, sinceramente, esse jogo Foi ridículo, a derrota Pro Paraná em casa, nossa É motivo de se orgulhar perto desse jogo Ridículo que foi agora Música E sabe, eu tô agora imaginando a guerra nas redes sociais Entre a turma que tava tendo esperança no Marquinhos Santos Credemi E a turma que fora estagiário, fora aventureiro, fora louco E cara, sinceramente, pelo resultado de hoje Marquinhos Santos desapareça do coxa E pelo amor de Deus, quanta bosta você fez Que vá tomar no cu Olha, o Marquinhos Santos no primeiro turno Foi capengando, mas aí tudo bem, primeiro turno Tudo o time É primeiro turno, foda-se, o time tá se montando E o Marquinhos Santos no segundo turno Vaza o Marquinhos Santos Não tem outra coisa pra você dizer Quanta merda você fez hoje, Marquinhos Santos Quanta merda Quanta merda Não tem outra coisa pra falar O Eltinho, me desculpe, Eltinho Você deve ser um cara gente finíssima Tem cara de ser um cara muito legal Ouvi dizer que treina pra caralho É batalhador, coisarada Mas cara, eu também sou Sério Me dê uma chance Você deve ganhar no mínimo Eu tô chutando no mínimo 20 mil reais por mês Cara, me dê 20 mil reais por mês Eu vou treinar que nem uma máquina Eu vou ser legal pro grupo Pro time, pra porra E talvez eu jogue igual Ou tão mal quanto você entregue um gol também E ô, alguns com São Paulo Vários e todos que você entrega Vivem entregando Cara, porra meu Pense uma coisa Hoje eu vi no Facebook Uma foto lá É o do centésimo jogo do Vanderlei É o jogo do número 200 do Vanderlei Com a camisa do coxa Ele fez uma defesa no jogo E deu uma mãozinha E deu o face Pro cara fazer o gol Sério, eu tô começando a mudar Completamente meus conceitos Porque eu defendo o Vander até o fim Defendi o Marquinhos Santos até o fim Mas olha, cara, sério Pensando bem, cara Vamos tudo tomar no cu, cara Sério, ficar defendendo Esse bando de vagabundo Que ganha grana pra caralho Não vai porra nenhuma É de fuder, meu Pô, olha o time do coxa hoje Olha o Marquinhos Santos Olha quanta merda você fez hoje Entrou com três zagueiros Aí o Patrick é na direita Até fez uma jogada bonita E cruzou na cabeça do Arthur Mas na cabeça Perfeito, Arthur Vai lá Cumprimenta Beija a flor Paira na área Dá maravilha Arthur vai Na mão do goleiro Burro pra caralho O Arthur, sinceramente A galera fala mal de Júlio César Que é uma desgraça Que é uma bosta E coisarada O Arthur é pior O Arthur é pior Esse cara é uma merda Esse cara não serve pra nada Aí, beleza O Arthur perdeu Ah, sou burro pra caralho Aí, cara O Marquinhos Santos Me tira o Lucas Claro Que era o terceiro da zaga E põe o Vitor Ferrado Aí, cara Beleza O Vitor Ferrado é o meu modo de dizer Brincadeira Pra mim, joga um monte O titular é o lateral direito Mas aí, o Cuxa ficou Inacreditavelmente Praticamente com três laterais direitos O Vitor Ferraz O Patrick E o Gil Que tava lá na direita Cara, o segundo tempo Era só lateral direita Lembra quando você jogava Ali Fute Ou Bras Fute Ou filha da puta Fute Cacete Que no final do jogo Tinha, tipo, mais estatística Uns risquinhos Assim, por onde mais a bola rolou Cara, nesse jogo É só lateral direita Só, só Pronto, acabou Não tinha O Cuxa não fez mais nada Era só lateral direita Aí, manteve só o El Tinho Que foi o pior jogador Do jogo hoje Quer dizer, não foi o pior Mas foi o cara que Amoleceu, brincou E entregou o gol pros caras Junto do Vanderlei Manteve o El Tinho Cara, vá tomar no cu Marquinhos Santos Hoje você cagou com tudo Era tirar o El Tinho Jogar o Patrick pra esquerda E pôr o Vitor Ferraz O mínimo Que você podia fazer O mínimo Isso, cara Era o básico Aí teríamos Talvez um jogo equilibrado Dos dois lados E talvez o Cuxa tivesse Cara, será que você não ganha Da porra do Nacional? Vai ganhar de quem? Vai ganhar essa final? Marquinhos Santos Cara, nós sabemos Que o Wilson não vai te mandar embora Não vai Não vai chegar amanhã E ligar pra você Tá fora Vaza Não vai fazer isso Porque a gente conhece E é planejamento A gente tem que entender Mas cara, puta que pariu Uma coisa é testar Outra coisa é tipo Putz, sei lá, cara Vou cagar com tudo É, teste é uma coisa Cagar com tudo É o que você fez hoje E tipo, cara Qual é a tua intenção Em cagar com tudo? O que o Marquinhos Santos Fez hoje Me lembrou a história Que uma vez Um amigo meu Contou pra mim Um bêbado Muito velho e louco Viajou pra puta que pariu Chegou num hotel Tinha que se hospedar E falou Quero ficar nesse quarto A porra Da Da Recepcionista Chegou e falou Cara, pode ficar no quarto Só que não tem banheiro nesse quarto O cara falou Ah, foda Quero dormir Tô bebo Quero desmaiar Deitou no quarto Tava um turminão lá De repente No meio da noite Deu aquela Aquela ligeira Aquela ligeira Que acontece Aí o cara falou Meu Deus do céu Putz, fodeu O que eu vou fazer O cara lembrou Que tinha uma meia Vé furada Fala O cara Vou cagar a meia Pegou Foi lá E fez o que eu tinha que fazer Na meia E de repente Ele viu Que a meia tava furada Tava escorrendo E falou Cara, o que eu vou fazer Com essa meia Caramba Tá vazando Ele abriu a janela E pensou Cara, eu não vou conseguir jogar Ele fez assim Ó Tacou pela janela E a meia Foi embora Beleza Caiu Bêbado Dormindo e tal Dia seguinte Chegou A porra Da mulher Que limpa o quarto Lá Coitada Sei lá Quem limpa o quarto Aí chegou lá E falou Amiguinho O negócio é o seguinte Te dou Cinquentão Por cima Explicado Eu quero Explicar o que Explicar Como é que Você conseguiu Cagar rodado Até o teto Todo Cara, é o que o Marquinhos Santos Fez no jogo O Marquinhos Santos Nesse jogo Ele cagou rodado Eu já vinha fazendo Umas cagadinhas Umas cagadinhas Do outro E eu tava defendendo Porque eu botava fé Mas nesse jogo Ele ó Na cara do torcedor Coxa branca Porra O Coxa já não ia mais Ser campeão Do segundo turno Então você podia Largar a mão Sei lá Porra Tenta ganhar o jogo E o Londrina Vai ganhar Os Pudos Fizeram gols 407 minutos Segundo tempo Tá tudo certo Afinal Com a Londrina A risca De a gente Dar sorte De ter dois tetras Esse ano De novo Dos Pudos Chegarem E a risca De a gente Dar muito azar De você começar A lambancear Fazer tanta merda Que nem você fez Nesse jogo E a gente conseguir Perder esse campeonato Paranaense Arrisca Arrisca Tá nas tuas mãos Marquinhos Santos Cara O que você fez hoje Eu não duvido Que a gente perca Para o pior time Do campeonato Paranaense Ah meu Deus do céu Então cara Sério Não tem muito O que falar Hoje foi Ridículo Vergonhoso E desgraçado Se alguém Estava pensando Em não viajar Para a Páscoa Para voltar Correndo do mundo Para ver o jogo Com Taraponga Os cara Viajem Foda-se Sério Assim como Marquinhos Santos Os jogadores Tá todo mundo Pouco se fudendo Para esse segundo turno Você também Pouco se foda E vá curtir a vida Eu acho que não vou viajar Vou ficar aqui Porque o Paulinho Me prometeu trazer cerveja Deus ajude É o seguinte Esse impacto Foi ridículo Vergonhoso Marquinhos Santos Sinceramente Você tá com a faca No pescoço Amiguinho Se mexe cara Bota pra fuder Aí Ou então vaza Sinceramente Vaza Beleza Então é isso aí Aqui foi Adrino Facts Para o Dr. X Sério